Tá, é, tá girando. Então, boa noite, queridas e queridos, estamos aqui na formação sobre o Google Classroom, que a nossa querida preceptora de São Francisco de Paula, Mariane Santos Soares, organizou com os seus residentes, então, a maravilhosa Ana Maria está aqui, o maravilhoso Gregório está aqui, a maravilhosa Márcia também, que é a preceptora do Poais, está aqui, e os maravilhosos residentes. E a maravilhosa Simone também. E a maravilhosa, então, as nossas três preceptoras queridas estão aqui, né, os residentes, nós da coordenação, então a Ana Maria vai colocar a chamada no chat, né, do Drive, para o pessoal preencher, e aí eu passo imediatamente a palavra para a Mariane, que super preparou, junto com os residentes, a essa formação sobre o Google Classroom, essa ferramenta tão importante que agora o governo do estado está usando nas escolas, né, e outras instituições escolares também, né, e nós usamos no residência também. Isso aí, tudo contigo, Maria. Boa noite, então, pessoal. A ideia é que vocês abram uma aba do Google aí, o pessoal deve estar acostumado já a multitelar, né, todo mundo, acho que é bem tranquilo, assim, quanto a essa questão, e que vocês vão acompanhando a apresentação de tela e fazendo também, na medida do possível. Nós organizamos de uma forma que os residentes vão apresentar para vocês, tá, então, isso vai ser bem legal, uma oficina ministrada pelos colegas, eles se prepararam bastante, e a gente procurou separar os tópicos principais, certo? Então, nós vamos apresentar, vocês podem ir fazendo perguntas, lembrem de abrir o áudio, porque quando a pessoa está apresentando, ela não enxerga, né, então, quem quiser fazer pergunta, abre o áudio para facilitar, para que vocês sejam ouvidos, tá? E depois da apresentação, também a gente vai ficar à disposição para responder aos questionamentos de vocês, dúvidas, alguma coisa que vocês querem saber, se nós soubermos, a gente já vai solucionar, né, sanar essas dúvidas, se não, a gente vai em busca e fica no compromisso de passar para vocês depois, tá? Então, uma boa oficina para todos nós, e em primeiro lugar, eu gostaria de diferenciar para vocês o app da plataforma. Os alunos, muitos alunos baixam o app no celular e usam o app. O app, ele é um paliativo, ele não tem todas as funcionalidades, e algumas coisas são um pouquinho diferentes da plataforma. Qual é a solução? Você entrar no celular pelo Google, né, pelo Google Chrome, pelo navegador que você usa no celular, e lá no navegador digita google.com, e aqui vai aparecer já igual, né, vai no Google Sala de Aula. A partir do momento que tu, no celular, entra pelo navegador, digita google.com, e vem aqui no Google Sala de Aula, tu vai ter exatamente a mesma plataforma do computador, tá? Talvez até facilite para vocês acompanhar, né, porque daí tu acompanha no computador, ou tu acompanha no celular, a oficina, e entra no Google Sala de Aula, pela outra tecnologia, certo? Então, boa oficina para todos nós, eu vou passar então para a Nayane, que vai dar continuidade. Boa noite, colegas, tudo bem? E professores também? Boa noite. Vou desligar minha câmera, que a minha internet é ruim, tá? Boa noite. Tá aparecendo? Ainda não, agora tá, agora sim. Então, primeiro eu vou dar uma breve apresentação do Google Sala de Aula, que ele é uma ferramenta gratuita, que ajuda o professor a gerenciar e avaliar o progresso do aluno com eficiência. Ele tá disponível, como a prof já falou, na web e também no app, só que o app, ele é limitado, assim, tem ações limitadas. E através dessa... No Google Sala de Aula, o professor pode criar, gerenciar turmas e atividades e notas de forma online. Ele pode adicionar materiais e atividades, como vídeos do YouTube, pesquisa em arquivo do formulário do Google e outros itens do Google Drive. Ele pode aplicar atividades para os alunos e também fornecer materiais em forma de artigo, de PowerPoint, dependendo da sua matéria, da necessidade, né? Através dessa... Do Google Sala de Aula, o professor pode dar feedbacks em tempo real, ele pode usar o mural da turma para incentivar os alunos a participar e colocar avisos. E os alunos também podem acompanhar os trabalhos e enviar as atividades, eles podem verificar os feedbacks e as suas notas. Eles também podem compartilhar recursos e interagir no mural da turma, ou interagir com os colegas e com o professor. Eu vou mostrar agora como a gente cria uma sala de aula, mas a gente, como estagiário, quando a gente for utilizar o Google Sala de Aula do Estado, a gente não vai criar turma, a gente vai ser inserido na turma de estágio. Daiane, o pessoal, o Fábio falou que o áudio está um pouquinho baixo, eu não sei se tem como aumentar um pouquinho o volume do teu microfone, talvez não, né? Mas se tu puder... Melhorou? Nós testamos ontem, prof. A Nayane, ela mora no interior, muito interior. Eu imaginei. Bom, tudo bem também, né? A transmissão, né? Ela tem que desligar a câmera para conseguir transmitir, então a transmissão dela tem algumas limitações. Ah, é por isso. Fábio, aumenta aí o volume, Fábio, por favor. A gente tentou ontem e, coitada, né? Enfim, é uma questão de recurso, né? Claro, imagina, eu só estou falando porque talvez pudesse, né? Não tem problema. Melhorou? Ele já se resolveu ali, pode continuar. Desculpa te interromper, vai. Não, não, não tem problema, obrigada. Então, agora eu vou criar uma sala de aula com um teste para a gente aprender como cria. A gente vai aqui no maisinho. Criar uma turma. Até aqui a gente vai ler, né? Pode dar ok, está tudo certo. E continuar. Aqui a gente pode inserir o nome da turma, que é obrigatório. E as outras informações é de acordo com a necessidade do professor. E criar. Demora um pouquinho. Aqui a gente já criou a nossa turma nova. Mas eu vou voltar aqui, na turma que eu compartilho com todos os colegas aqui. Se vocês quiserem ir fazendo nas suas casas e qualquer coisa, eu posso auxiliar. Agora eu vou mostrar como a gente pode trocar o tema. De acordo com a sua matéria, que você queira mudar a imagem, o layout. Selecionar o tema. Aqui vai aparecer várias opções já do Google Sala de Aula. Pode selecionar uma de acordo com a tua atividade. Selecionar essa aqui. Selecionar tema da turma. Ó, mudou. Mudou. Mas, ah, eu quero uma coisa mais personalizada, né? Então, a gente pode fazer aqui o upload de foto. Selecionar a foto do computador. Vou colocar uma aqui que a nossa colega Tainá fez. Pra mim. Pra gente. Pra gente. Pra gente. Pra gente. Que tem a ver com o nosso tema das nossas atividades que a gente fez a sugestão como o sistema solar. Selecionar tema da turma. Aqui. Apareceu? Então, agora, é importante a gente pensar que pra gente poder ter acesso ao Google Sala de Aula, a gente tem que ter o e-mail do Gmail. Fica bem mais fácil. Então, agora eu passo pra minha colega Tainá. Boa noite. Tá parecendo ok? Ok. Tá, tá. Tudo tranquilo. Tá bom, então. Vou começar. Eu vou falar um pouco sobre a organização das turmas. Primeiramente, aqui, como a minha colega Nayane falou, a gente pode colocar o tema conforme o que vai ser a turma. Ou seja, se eu tiver uma aula de química, por exemplo, eu posso colocar todas as turmas de química na cor verde. Ou, se eu tiver turma de matemática, eu posso colocar todas na cor azul. E assim por diante, pra ficar mais fácil de organizar. Aqui na tela principal, então, eu posso colocar na ordem das cores que eu tiver, conforme as minhas turmas, pra facilitar na organização. Por exemplo, assim, fica os azuis todos juntos, cinza, verdinho e os roxinhos pra baixo. Um verdinho, um verdinho pra cá. Pronto. E, então, essa ordem que eu coloco no menu principal, aqui na aba lateral, no menu lateral, a mesma ordem que eu colocar no principal vai obedecer aqui no lateral. Então, fica os azuis, os cinza e os roxinhos. Outra coisa que é importante pra organização, eu vou usar essa turma aqui como exemplo, é quando criar as atividades, colocar em tópicos. Então, aqui quando a gente vai nas atividades, a gente tem os tópicos, eles ficam em ordem decrescente. Então, aqui tem os documentos gerais, chamadas lives e formações. E aqui, esses tópicos estão por data. Mas aí, o professor pode criar os tópicos como quiser, pode separar as atividades que valem nota, ou separar só o que é material, e assim por diante. Outra coisa que eu tenho aqui no menu principal, é que eu posso ver as atividades que eu tenho pendentes. Eu tenho aqui concluir, ou que falta os alunos concluírem. Também tem a aba para corrigir, que no caso vai aparecer as atividades que faltam corrigir dos alunos. E também, eu posso ter acesso à agenda. Que aí ficam as atividades com as datas de entrega. Eu passo, então, agora pra minha colega Júlia. Boa noite. Não sei se dá pra escutar direito. Boa noite, boa noite. Muito bem, escutando muito bem. Tá. Boa noite. Então, depois da gente criar a turma, definir um tema, né? A gente vai, então, aprender a criar materiais, atividades ou perguntas. Então, pra criar qualquer um desses itens, a gente vai na aba atividades e clica em criar. Então, aqui vai aparecer as várias opções que a gente tem de criar. No material e na pergunta, pode ver que a imagem é um pouco diferente das atividades. Tá. E aí, a gente também tem a opção de reutilizar postagens. Mas, primeiro, então, a gente vai criar um material. Então, a gente clica em material. Aí, aqui vai aparecer o título do material que a gente vai criar. A gente pode descrever sobre o material. Aí, então, como a gente tá usando o tema Sistema Solar, o título vai ser Movimentos Terrestres. Aí, aqui, eu posso descrever sobre o que vai ser o material. Então, vai ser um vídeo. E aí, aqui, eu posso adicionar ou criar. No adicionar, eu posso adicionar um link, um arquivo, um arquivo do Google Drive ou até mesmo um vídeo do YouTube. Tá. Nesse caso, então, eu vou inserir um vídeo do YouTube. Então, eu vou clicar em YouTube. Aí, eu posso pesquisar mesmo do YouTube o vídeo que eu quero. É importante também que a gente assista o vídeo antes de colocar ele. Então, aí, ele vai aparecer todas as opções que tem no YouTube. Aí, eu vou colocar esse aqui que foi o que eu assisti a Xiletal. Vou clicar em adicionar. Eu também posso criar um documento, uma apresentação, uma planilha, algo assim. Aqui no para, eu vou definir para que turma que vai ser o meu material, para que turma que eu vou destinar. Se vai ser para todos os alunos. E vou criar um tópico para a atividade não ficar solta. Aí, meu tópico vai ser Sistema Solar. E aí, vou em postar. Eu também posso programar para esse material. Por exemplo, eu quero que os alunos vejam esse material na segunda-feira, às oito da manhã. Então, eu posso programar também. Porque eu quero programar para segunda. Então, eu vou lá e programa e ele vai postar. Tá postado. Para criar atividade. Mesma coisa. Vai aparecer o título. Eu posso descrever o que eu quero da atividade. Eu posso adicionar algum material. Posso criar também. O que vai diferenciar do material. É que eu posso definir o número de pontos. A data de entrega. E o material, ele não vai te dar uma correção. Né? Diferente das atividades. Então, a atividade também vai ser sobre o movimento terrestre. Eu vou querer que eles façam um resumo. Então, eu vou colocar aqui. Um resumo. Posso também adicionar. Nesse caso, eu não vou adicionar nada. Posso definir também para que turma que vai. Eu posso criar uma atividade para várias turmas. Eu vou definir aqui que essa entrega vai valer 20 pontos. E a data de entrega vai ser na sexta que vem. Vamos supor. O tópico também vai ser, então, no sistema solar. E, então, eu posso programar ou criar direto a atividade. E aí está criada a atividade. Para criar pergunta, funciona da mesma maneira. Vou em pergunta. Aí vai aparecer. Nesse caso aqui, eu vou, então, colocar a minha pergunta. Eu posso definir se a resposta da pergunta vai ser uma resposta curta ou de múltiplo escolha. Nesse caso, eu vou escolher múltiplo escolha. Aí vai aparecer as opções aqui. Eu vou colocar as opções. Aqui. Já estão prontas. Então, eu vou só colar para a gente não perder muito tempo. O ok também pode adicionar os fivos ou criar. Posso, então, também definir para que turma que vai ou se vai para todos os alunos. Vou definir os pontos. A data de entrega também, funciona da mesma maneira que a atividade. Vou botar também na cesta. Tópico também é sistema solar. E vou em perguntar. Feito isso. Então, para programar, a gente pode programar uma atividade de cada vez para cada turma. Mas a atividade a gente pode criar é uma para várias turmas. Aqui também, criar, a gente tem a opção de reutilizar postagem. Que é onde eu posso reutilizar uma postagem para uma mesma turma ou para outra turma. Ou até mesmo modificar ela. Então, eu vou só explicar aqui como é que funciona. Então, eu vou escolher qual atividade aqui vai me aparecer as opções. Qual atividade eu quero reutilizar. E aí, eu clico em uma. Vou clicar nessa aqui, movimentos restos. Reutilizar. E ela vai abrir, então, ela. E aí, eu posso postar para outra turma. Ou eu posso mudar ela, modificar. Algo assim. E vou criar atividade de novo. E agora, eu vou passar a palavra para a minha colega Vanessa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, agora, continuando as atividades, eu vou mostrar uma atividade que é um pouco diferente. Que é o trabalho com questionário. Nesse método, pode fazer vários tipos de atividade de questionário. Eu vou colocar aqui no título. E vou abrir um questionário. Quando você abrir, ele já pode alterar aqui. Para ficar mais fácil. Para identificar, vou colocar a opção pela qual eu vou começar. Nós podemos fazer um tipo de questionário com resposta curta. Pensei num... Um modelinho bem simples. Vem aqui, resposta curta. Vou colocar essa pergunta como obrigatória. E vou atribuir. E vou atribuir. Depois, esse mesmo questionário, ele pode ser editado. Eu também posso vir aqui no trabalho com questionário. E fazer ele para que o aluno possa responder com um parágrafo. Uma pergunta que ele precise de mais espaço, né? Para escrever. Aqui, vou também colocar como obrigatório. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas eu posso colocar a data de conclusão, né? E se for o caso de programar, colocar a hora também. Então, fica criado o parágrafo, né? Para respostas um pouco maiores, onde o aluno vai ter a possibilidade de escrever. Eu posso enviar a ele, que aí, nesse modelo, ele vai por e-mail. Eu vou mandar um link e o aluno vai responder por e-mail. Mas ele acaba fugindo um pouquinho da plataforma, que não é a ideia, né? Inicial. Então, o mais interessante é que a gente atribua a atividade. Também podemos criar um trabalho com questionário e colocar ele para perguntas de múltipla de múltipla escolha, onde eu vou digitar a questão e... E vou dar opções que ele possa assinalar, né? Por exemplo, assim. Vou colocar novamente como obrigatório. E vou... Enviar primeiro. Não está aparecendo para mim. Enviar primeiro. Posso também fazer um trabalho com questionário e trabalhar com caixinhas de seleção. caixinhas de verificação, aparece aqui. Onde o aluno vai ter a possibilidade de marcar mais uma opção. Como, por exemplo, naquela mesma questão, né? E aqui ele vai marcar quantas opções ele... Achar que corresponde, né? Vou puxar as minhas outras aqui. E também posso trabalhar com questionário... Com a questão do... Da grade, da grelha de múltipla escolha, né? Onde vai abrir linhas e colunas, né? Que eu posso digitar. O interessante também do formulário do questionário é que pode ser criado várias questões em um mesmo questionário, né? Ele pode ser enviado para várias turmas e compartilhado com vários alunos. Eu acho que seria isso. A sua palavra para a minha colega Mari. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade, então, eu vou precisar... Vou precisar compartilhar aqui, apresentar agora. Enquanto a Mari arruma, eu posso fazer uma pergunta? Pode, pode sim. Em relação aos questionários, tem como o professor escolher... Eu não sei se é assim, né? Se o aluno só pode responder uma vez, ou se ele pode tentar várias vezes. Ou se o professor escolhe isso. Na verdade, tem. Se tu não te importar, Helen, eu vou deixar para o final, para finalizar o questionário. Porque ele tem bastante detalhezinho. Tu tem como escolher, sim. Mas no final, ali, eu vou mostrar algumas configurações avançadas para vocês. Para seguir a ordem do que elas estão colocando. Pode ser? Tá. Agora vou partilhar. Vocês estão vendo? Sim. Agora sim. Tá. Vocês estão vendo que eu estou mexendo aqui? Sim. Tá vendo? Eu estou entrando aqui no formulário que a colega Vanessa construiu, criou, né? E dentro desse formulário, eu vou acrescentar aqui para ela, ó. Fazendo a reutilização do mesmo formulário, tá? Eu vou adicionar também agora uma pergunta, um questionário com respostas automáticas, tá? Quando o aluno faz, responde o questionário e aí ele envia, ele já pode ver quais foram, se estavam certos ou errados. Então, aqui eu vou colocar múltipla escolha. O pessoal está batendo palma aqui no condomínio. Ah, é? Vamos ali, então, rapidinho. Verdade. Nós vamos fazer um aplauso para o veneno dos profissionais da saúde, tá? Vamos lá bater palma. O pessoal está batendo palma. O pessoal está batendo palma. Não, não, não. Deu, Eduardo. Era importante, né? É. Bom, então, continuando aqui. Todo mundo está vendo. Múltipla escolha, tá? Eu vou pegar aqui de dentro da minha oficina uma pergunta que eu fiz. vou acrescentar aqui a pergunta, vou colocar, e aí eu vou acrescentar as opções de resposta, tá? E aí eu vou botar, vou botar três só para não ficar mexendo muito de, perdendo tempo. E aqui vamos... E aqui vamos... Ok. Então, opção três. Botei ali. Eu posso vir aqui, ó, tá vendo aqui do ladinho? Tem adicionar imagem. Eu posso adicionar uma imagem para vincular, pesquisando no Google, para dar uma maior, vamos dizer, ludicidade, né, dos alunos. E eu posso vir aqui, aí essas respostas corretas eu vou vir aqui, vou elencar um valor e vou apertar na que é correta e eu posso dar um feedback da resposta incorreta ou correta do aluno. Aí a Lina, ela deu a resposta incorreta, continue tentando. Se a pessoa respondeu corretamente, ela vai ver... Você acertou. Parabéns. Parabéns. E aí tu salva. Aí, ali já salvou os feedbacks, tal, conclui. Conclui como obrigatória. E aqui desse ladinho eu ainda posso fazer assim, ó, ordenar as opções aleatoriamente, caso eles refaçam novamente. Para não ficar tudo sempre na mesma, na mesma ordem, assim, fazer eles estudarem um pouquinho mais, procurarem as respostas. Tá? Aí eu vou aqui em enviar. Está salvando. Tá, já foi salvo. Aí eu vou vir aqui. Vou ver. Vou vir aqui. Para residentes, Mariane. Aí dentro da atividade que a Vanessa criou ali. Vai estar a minha pergunta. E eu vou responder agora, tá? Vou botar aqui a resposta errada, tá? Resposta correta é a mais, Jameson. Aí aqui eu teria que ter respondido alguma coisa também, porque é obrigatória. Aí, ó, ver pontuação. Aí vai aparecer ali, errado, continue tentando. Mas aparece a resposta correta ali. Acho que era isso que eu tinha que apresentar. Se alguém tiver alguma dúvida. Esse quiz aqui, esse que eu entrei no da colega. Ó, agora vou botar o nome correto. Ah, tem aqui. Não dá para esquecer. Ver pontuação. Aí vai aparecer ali. Você acertou o parabéns e o valor dos teus pontos. Aí está aparecendo resposta curta aqui em cima, porque foi um tópico, né? Então, tu pode criar aqui também o teu tópico dentro dessa... A gente pode botar questionários aqui. Ok. Ele salva automático no DRAGE. Então, a gente volta aqui. Tá ali. É basicamente isso, gente. Passo agora para o meu colega Wagner, que vai falar de outras funcionalidades desse formulário. Isso, desse formulário. Tá bom? Obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Wagner. Vou dar continuidade agora na oficina, falando sobre algumas outras funcionalidades do formulário. Eu estou numa gambiarra aqui, porque eu estou falando pelo meu celular, estou olhando no computador. Eu estou sem câmera no computador. Então, eu vou usar isso aqui um pouquinho, só para iniciar e depois passo para o computador ali. Bom, o formulário é aquele documento que a colega Vanessa criou ali, quando a gente cria uma atividade com teste. Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aí, que eu tento responder se souber. Então, eu vou iniciá-la. Vamos lá, pessoal? Vou desligar a câmera aqui para passar para o computador. Obrigado. Bom, já estão vendo a tela? Sim. Eu vou cessar do início aqui para a gente recapitular um pouquinho. Eu vou entrar aqui na turma que foi criada, certo? Aqui já tem algumas atividades que foram criadas hoje. Eu vou criar uma atividade nova para a gente recapitular um pouco. Vou criar aqui uma atividade com teste. Certo? Quando eu crio atividade com teste, já automaticamente aparece o formulário aqui para editar. Bom, então nós vamos lá para o formulário. Eu não vou meter muito a escolha de questões, porque já foi passado. A minha parte ficou mais com o que a gente pode usar nessa aba lateral aqui. Que tem aqui para adicionar imagem, adicionar vídeo e algumas outras funcionalidades. Outra guia, Wagner, por favor. Está na guia. Está na guia anterior. Está. Certo. Agora foi. Foi? Foi. Quando a gente abre aqui o formulário, essa página, né? Que tem essa linha lateral com algumas funcionalidades. Uma delas é adicionar uma imagem. Vamos clicar aqui, então. A imagem pode ser adicionada fazendo um upload. Pode ser selecionar câmera, que no momento eu não tenho. Pode ser uma urli. Pode ser por fotos do drive. Vou abrir aqui, minha pequenininha. Pode ser pelo Google Drive ou pesquisar imagens do Google, diretamente do Google. Nesse caso eu vou usar aqui. Vou selecionar essa imagem aqui. Aí aparece essa linha aqui embaixo, a gente clica em inserir. Se a imagem for inserida, a gente pode adicionar um título, que eu acho que está interessante. E aqui, essa imagem, ao clicar nela, a gente pode redimensionar conforme achar que vai ficar melhor. Notem que quando eu cliquei na imagem, apareceu essa guia aqui para redimensionar. Se eu clicar fora da imagem, vai abrir esse menu aqui em cima da imagem. Aqui eu posso escolher o alinhamento, posso alterar aqui para escolher uma outra imagem ou simplesmente remover. No caso, eu vou botar aqui para alinhar ao centro. Outra funcionalidade é adicionar um vídeo. Nesse caso aqui, a gente pode adicionar a URL do vídeo ou procurar direto no YouTube. Não esquecendo, assim como a colega Júlia falou, ou a gente pega um vídeo que a gente já assistiu, já conhece, ou assiste antes. Vou escolher aqui o movimento da terra. Vai abrir o menu todos os vídeos que tem essas palavras que a gente escreveu na busca. Vou selecionar esse aqui. Vou selecionar esse educativo. A gente seleciona ele aqui e clica aqui embaixo no menu em selecionar. Da mesma forma da imagem, se a gente clicar aqui no quadradinho do vídeo, vai aparecer essas barrinhas para a gente redimensionar. Pode botar do tamanho que achar melhor. Clicando fora, aparece o menu ali de novo. E pode fazer o alinhamento. Aqui em cima também, a gente tem essa opção aqui de alterar o tema do formulário. A gente pode escolher uma imagem do cabeçalho ali. Selecionar essa. Clica na imagem e bota em inserir. Da mesma forma da foto, aqui a gente pode fazer o upload também, para algum arquivo que tem no computador. Ou selecionar do drive também. Vou pegar um já pronto aqui do Google. Selecionar esse. Clicar em inserir. Notem que aqui do lado ele já selecionou uma cor semelhante à imagem colocada. Mas nada impede a gente escolher a cor personalizada. Pode clicar aqui nesse mais. E adicionar uma cor que tu queira trabalhar. Ou para facilitar também na hora de tu achar o formulário. Aqui a gente pode escolher a fonte também. Tem essas quatro fontes. Vou botar esse aqui divertido. Pronto. Pronto. Uma coisa que é bem importante também, que a gente não pode esquecer. É depois que fez toda essa edição do formulário. A gente tem que voltar lá. Na outra aba. Voltei aqui na primeira vinha que abriu lá. Onde a gente entra no formulário. Vou botar título. Instruções opcionais. Que é adicionar algum outro documento. Alguma coisa. Pontuação. Tudo que nem as gurias já explicaram. E importante também essa parte aqui do tópico. Como às vezes tem muita turma. Tem muita atividade. É sempre bom usar esse tópico. Para a organização mesmo. Como o colega já criou o sistema solar. Vou selecionar o mesmo aqui. E eu não esqueci nunca de clicar aqui em criar atividade. Essa é uma parte bem importante. Se a gente não criar vai ficar salvo apenas em rascunho. E não vai enviar. Não vai ser enviado para os alunos. Se funcionei todos. Criatividade. Pronto. Vou mudar. Minha parte eu acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu posso ajudar. Então é isso. Então eu passo a palavra agora para o colega Kelvin. Que vai falar sobre os documentos colaborativos. Boa noite. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre os documentos colaborativos. Aqui na aba atividades. A gente pode criar um material. Seja uma atividade mesmo. Com o intuito de fazer alguma dinâmica com a participação dos alunos. Professores. Que eles mesmo possam atuar. Colaborando na atividade. Interindo junto. A gente dá um título. E cria um documento. Uma apresentação. Dependendo da dinâmica. Uma planilha. Depende de como. Qual a dinâmica que o professor vai aplicar. Pode criar um documento. É importante a gente renomear ele. Assim a gente cria um texto inicial. Alguma atividade inicial. Nesse documento. Vem aqui em compartilhar. Aí vai abrir a edição. Pode adicionar e-mails aleatrórios. De alguma pessoa de fora da organização. Automático. Ele pega todos os professores da turma. Mas também a gente pode mudar para qualquer pessoa com o link. Isso faz com que qualquer pessoa. Que a gente envia esse link. Atue como editor da aula. A gente altera aqui para editor. Conclui. Agora a gente volta para a aba inicial. Onde a gente estava criando o material. Selecionando todos os alunos aqui. Selecionando o tópico. E vai impostar. Impostante postar. Parece que tem muitos problemas. Com professores não postando atividades. E ficando só em rascunho. Assim. A maioria dos. Indicados. Conseguem. Movimentar o documento. Editar ele. Seja qual for a dinâmica escolhida pelo professor. Seja que. Qual pessoa que ele indicou no link. Acho que era isso. Agora eu passo a palavra para a minha colega Elisa. Que vai complementar um pouco. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar sobre como que a gente vai convidar nossos alunos. Para participar. Colocou. Está um pouquinho. Está um pouco demorado. E agora meu computador começou a fazer um barulho estranho. Um pouquinho. Ele não está dando opção para compartilhar. Não está dando opção de compartilhar, Elisa? Isso? Isso. Não sei. Até o que eu sei. E o detalhe está no processo. Está só um minutinho, tá? Vamos fazer as duas mãos. Tu vai falando e eu vou... Estão enxergando? Estou. Sim. Sim. Então eu vou tentar fazer o chefe mandou, tá, Elisa? Tá. Tá. Finalmente, então, essa nossa... A gente tem duas formas de convidar os alunos ou outros professores. Tá? Primeiramente, a gente pode pedir... Se eu volto aí no mural. Através do código da turma, tá? Isso ali, né? Tu copia o link. Ou tu pode passar para o aluno, né? Esse link para ele poder acessar essa nova turma que a gente for incluir. Você pode fechar, Próximo. Daí, a gente vai voltar lá na primeira... Na primeira aba. Ali no... Próximo. Antes. Nesses três risquinhos que tem ali do lado da oficina. A gente vai voltar onde tem todas as turmas. Isso. Clique em turma. Isso. Daí, para o aluno poder acessar a nova turma através do link, a gente clica em mais. Nesse maisinho. Isso. E ele vai clicar em participar da turma. Daí ali, peça já o seu professor, acorda a turma, daí se insere e participa. Daí o aluno já vai estar incluído nessa nova turma. Não deu, porque eu já sou professora da turma, tá? A outra forma de convidar... Pode voltar lá na... Entra na turma, Próximo. A outra forma é a gente ter que clicar em pessoas, né? Daí tem ali a opção de tu convidar os professores e os alunos. Os alunos é só acrescentar ali no maisinho. Tu também pode copiar esse link e enviar por e-mail para os alunos. E a outra forma é digitar o e-mail deles e colocar todos que vão participar. E cada um vai receber em seu e-mail. Pra eles clicar lá no link e daí já vão estar participando da turma. Daí a gente pode colocar quantos os alunos forem, tá bom? E os professores também. A gente pode convidar outros professores para estar participando da nossa turma, tá? A única coisa que vocês não vão poder fazer é excluir alguma coisa. Mas eles vão poder também acrescentar material, alguma coisa também. E seria isso, é o básico que você está convidando alunos e professores. E essa é a minha parte, Próximo. Pode continuar. Tem uma dica aí também que dá pra tirar o aluno da sala, né? Sim. Se tiver, se for, se entrar um aluno que entrou com código, alguma coisa assim, tu pode tirar ele da sala. Se ele não é da tua turma. Ou se estiver importunando muito, sei lá. Algum entuso. Vamos tirar a profissimônia, ó. Clica ali no nomezinho dela. Profissimônia incomodou. Vai ser remodou. Saiu da sala. Saiu da sala. Saiu da sala. Pessoal, assim, ó. Isso no Google normal, Gmail aberto. No Google, sala de aula do Classroom Educar, que é o login do Estado, não pode entrar ninguém que não tenha o e-mail arroba educar. Eles bloquearam justamente pra evitar. Tem uma opção aqui de convidar responsáveis. Tu poderia convidar, no caso, os pais e responsáveis. Aqui nem tem. Mas eles também bloquearam. Porque eles acham que tira a privacidade do aluno. É a mesma coisa que tu ter um pai dentro da tua sala de aula enquanto está dando aula. Tá? Eu fiquei devendo uma resposta, né? Era sobre o formulário. Eu acredito, né? Sobre as rúbricas. Vamos por partes. Prof. Ana Maria, teste de rúbrica. Cada vez que tu tem alguma atividade aqui ou material, tu pode vir nesses três pontinhos, excluir, mover pra cima, copiar o link ou editar. Tá? Aqui eu criei três rúbricas, Prof. Ana. E ela é decrescente. Então, tu vai ali, tu vai definir, né? Um título, a pontuação máxima, tá? Ela é crescente. Então, de zero a dez pontos é bom. Aí, depois, ela é somativa. É um pouquinho chatinho aqui. Então, tu quer que a pessoa de onze a trinta seja muito bom. Por exemplo. Então, tu vai somar aqueles dez pontos do primeiro com os vinte pra dar os trinta que tu queres selecionar como muito bom. Aí, depois, tu quer que seja excelente. Acima de trinta pontos, né? Então, tu vai colocar aqui o que falta, que seriam sessenta, porque tu já tem quarenta lá em cima. Então, neste primeiro nível, ele tem que tirar dez pra alcançar. Ele tem que tirar mais trinta pra somar os quarenta pra alcançar o segundo nível. E mais sessenta pra alcançar o terceiro nível que eu coloquei aqui. Tá? Isso, a gente define como quiser. Tu pode incluir até cinco níveis de rúbrica, tá? E quando tu faz a correção automática, aí tem uma outra questão. Eu vou adicionar aqui um formulário. Notem que ele altera, né? Eu tava nesta guia aqui. Quando eu crio um formulário, automaticamente ele vai me direcionar para esta guia do formulário, tá? Aí tem a grande questão, que é a correção automática, que só funciona como com questões de múltipla escolha. Então, eu coloquei lá as opções um, um, a opção dois, a opção três. E eu vou ter que programar, nessa questão, a chave da resposta dessa questão, tá? Cadê aqui? Não tá aparecendo, né? Coisa. Ali embaixo tinha que ter respostas. Ah, tá. Não tá aparecendo, porque isso é só pro Google. Tá. Só um minutinho. É um minutinho que já vou trocar aqui a conta, pra vocês verem. Vamos de novo. Deixa eu ver aqui onde que eu sou prof. E nas redes profs, tá. Então, aqui vem o meu formulário. Uso a questão aqui de múltipla escolha. Tá. E aqui, respostas corretas. Tá todo mundo visualizando direitinho? Sim. Vou na resposta correta. Então, aqui o NM vai ser a resposta correta, e eu vou adicionar um feedback dessa resposta. Mas isso só aparece se eu faço esse formulário pelo Classroom, porque o formulário pelo Google normal não aparece isso, né? Aparece. Aparece? Gente, nunca tinha visto. Aparece. Aqui as respostas incorretas. Então, eu vou colocar, tente novamente. E aqui tem uma coisa muito legal, ó. O meu objetivo não é a nota, é que ele aprenda. Então, eu posso pedir pra ele assista ao vídeo e tente novamente. E eu posso fazer um vídeo meu e adicionar aqui um vídeo da disciplina. né, da matéria que eu quero que ele assista. Então, eu posso mandar pra ele o vídeo, tá? E nessa resposta incorreta, ele vai ter esse material pra rever aquela questão. E na resposta correta, então, eu posso parabenizar o aluno, certo? E aqui, marcar os pontos. Quanto vale essa questão? 10, 20 ou 30 pontos. Então, ela já me dá toda essa função aqui, né, de quando ele respondeu errado, pra assistir novamente, quando ele respondeu certo, parabéns, e assim por diante. Tá? Essa grade automática, ela é muito útil, gente, porque cada atividade, ela gera uma correção, uma grade de correção. Minha gata tá desesperada. E aí, quando tu faz essa questão automática, tu vai lá na atividade e tu importa a nota. Tu tem como importar essa planilha de correção e já vai aparecer pra ti a nota dos alunos ali, corrigido, somadinho, bonitinho. Aí, vocês pensam, se tu planeja um questionário, com feedback, com toda a correção automática, o aluno reveja aquelas respostas que ele fez errado, e isso já te dá uma correção automática, não é simplesmente entregar pro sistema corrigir. Tu fez todo um trabalho de revisão com ele, daquilo que ele não atingiu. Né? E aí, vai muito do professor. Tu pode, inclusive, gravar áudios ou fazer os videozinhos da tua explicação quando ele errou aquela questão. Isso é algo, assim, que diferencia bastante o trabalho da gente na sala de aula. Outra coisa importante é aqui. Voltamos ao questionário. Cada vez que tu cria um questionário, ele cria um blank quiz. E todos têm o mesmo nome, se a gente não alterar. Aí, vocês pensam quando vocês quiserem procurar um questionário. Então, é importante que tu altere o título aqui. Tá? Tu pode aqui salvar dentro de uma determinada pasta no teu drive. Tu pode favoritar. Este título aqui é o título do arquivo. Este título aqui é o título da tua atividade. São títulos diferentes. Ok? Aqui na descrição, tu vai pedir o que tu quer que o aluno faça. Então, aqui estão as perguntas, que eu crio todas. E aqui eu tenho as respostas. E posso aqui desmarcar quando encerrou a atividade para não receber mais respostas nesses formulários. Certo? Aqui em cima, no personalizar tema, o Wagner já tinha mostrado para a gente. Eu acho que está tranquilo. Nesse visualizar, quando eu clico ali no olho, eu vou visualizar como o aluno visualiza. Certo? Então, eu cliquei em visualizar, eu estou tendo aqui a visão do aluno. Então, eu cliquei na resposta errada, vou pedir para ver a pontuação, apareceu para mim aqui que eu errei, que é para mim assistir o vídeo novamente. Ó, cliquei em ver pontuação, vai aparecer para o aluno aquela configuração lá. Tá? Deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês. Até aí, tranquilo, gente? Ele cai aqui um pouquinho. A dúvida da... Tem uma dúvida da Cristiane. Fala, prof, que eu não estou enxergando. Ah, sim, ó. Para várias pessoas inserirem material no mesmo sala de aula, a gente compartilha como no Drive? De repente, ela pode explicar melhor a questão dela. Ela quer saber como é que várias... Não, acho que mais ou menos ali a Elisa já respondeu. Eu queria saber, assim, como eles fizeram, compartilharam ali para vários mexerem no mesmo... Todos eram professores da turma. Isso, aí a Elisa ensinou-lhe como é que vai inserindo os professores, né? Tem outra opção. Tu compartilha um formulário com outro professor. Tu adiciona um editor, como tu adiciona num documento do Google normal. Ele não precisa ser professor da turma. Por exemplo, tu tem um colega que dá aula na 7.1, tu dá aula na 7.2. Mas vocês trabalham junto. Então, tu vai lá, tu cria o formulário e compartilha com o teu colega. E aí, vocês dois trabalham no mesmo formulário. Gente, dá muita confusão. É bem detalhado, mas é muito legal. O que dá mais problema são os formulários. Aí tem toda uma questão assim, no caso da prática de vocês. O aluno tem como conta favorita no celular dele um Gmail e não um arroba educar. Ele vai entrar no formulário e não vai dar permissão para ele entrar. Então, a conta favorita do aluno, ela tem que ser o educar. Porque no computador, tu vai ali e altera a conta. No celular não é tão simples, né? Ele é mais chatinho do aluno achar. Então, aconselhem sempre que o aluno deixe como conta principal a conta do arroba educar. No caso, das escolas do Estado. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Eu posso falar uma coisa? Claro, prof. Eu vou ter que sair agora porque eu marquei com o meu orientando que vai defender logo e ele só tinha hoje. Não, não tem problema. Eu queria dar os parabéns para o pessoal. Foi muito legal a oficina. Foi perfeita. Muito bom. Muito obrigada por terem feito isso. Tá? E parabéns para todo mundo envolvido aí na oficina. Eu vou... Vocês ainda vão muito adiante aí nas orientações? Ou agora vai ser o outro? Eu vou encerrando ali as configurações e daí se o pessoal tiver alguma pergunta a gente vai responder. Se não, por hoje era isso. Até para não ficar muita informação, né? Aí eu acho que o pessoal vai mexendo, usando... Liberar a gata da mãe. Não sei por que ela está chorando. A minha amusa? Beijos para todos. Então, até sexta que vem, então. que a gente tem mais formação. Sexta que vem. Beijo, Ana. Beijo. Tchau, querido. Não, aí com essa colocação da Ana, eu fiquei pensando, pessoal, eu tenho no Google Classroom o nosso residência e mais uma turma de francês que eu faço francês, né? Só, né? Então, não tem mais nada. Mas aí, enquanto vocês apresentavam e que a Tainá colocou a questão das cores, a matemática fica assim e tal. Eu fiquei me colocando no lugar dos estudantes tendo todas essas abas no celular. Eu estou aqui no computador, né? Quando a Mariane disse para abrir no celular, nossa, foi a Elisa que disse para abrir no celular. Eu tentei não conseguir. Eu tenho que ver esse Google.com. Eu tenho Meet no celular, mas eu vi que eu não tenho... Eu tenho e-mail, mas eu não achei. Talvez a minha incompetência, né? Mas, assim, eu não encontrei ali fácil o Google Classroom ali no celular, né? É, a gente tem que baixar no app, prof. Mas o app tem bem menos funcionalidades do Google, da plataforma, e ele é muito diferente de usar. Então, para o aluno... Pois é, e provavelmente os estudantes têm isso, né? Sim. E aí, para o aluno, não aparece, às vezes, as atividades, ou aparece a atividade, não aparece o material. O app, assim, ó, ele gera muito mais problema para a gente enquanto professor do que solução. Porque, enfim, são várias coisinhas, assim, que quando tu tem lá 200, 300 alunos, como é, né, o normal da gente ter no ensino médio, ou até no fundamental, vai te complicando, assim, te tomando um tempo absurdo de algumas coisas que poderiam ser facilmente resolvidas se o app funcionasse igual a plataforma, né? O negócio é excluir o app? Como é que faz? Não, até não precisa. Tu pode entrar no navegador do celular, no Google Chrome do celular, digita google.com, não, pede google.com, e do lado ali, do lado ali, vai aparecer aquele quadradinho, aparece a tua foto e aparece aqueles quadradinhos. E ali tu entra no Google Sala de Aula, que são as ferramentas do Google. Então, é uma solução. Aí, mesmo tu estando no celular, se tu entra pelo navegador, vai ser exatamente igual ao que tu tem no computador, em tamanho reduzido, óbvio, mas as funções vão ser as mesmas. A pergunta da... Respondi, prof. Respondeu, mas eu fiquei pensando quanto é importante tentar com os colegas, claro que a gente sabe que os colegas, às vezes, são resistentes, mas pensando no nosso residência aqui, que já é Ciências e Letras, né? Atividades integradas, né? Porque todos os estudantes viram, eu não sei, viram sofrimento, assim, esse monte de aba, e, às vezes, a conexão não está boa, enfim, né? De tentar potencializar as atividades, né? Porque eu achei muito legal essa ideia de baixar vídeo e tal, né? Mas a gente sabendo, porque todos os estudantes, a gente tem que se dar conta que, não vou dizer todos, mas uma boa parte, tem uma internet, por exemplo, como a Nayane teve aqui, que se saiu super bem, que está na oficina, que está apresentando, mas a Nayane é uma pessoa adulta, né? Isso. A gente está falando de adolescente, lidando com isso, né? Depois tu pensa, assim, numa casa que tem sete filhos, que não é em comum, né? Tem um celular, às vezes, do pai, né? Que só o pai usa, ou tem três, quatro, tem um celular que eles vão ter que compartilhar, é algo bem complexo, assim. É muito bom, é maravilhoso, para quem tem recurso, para quem tem internet, quem tem possibilidade de acessar, funciona bem. E alguns não têm vontade, nem tendo material e ajuda, enfim, né? Então, o aluno... E tem a questão da idade também, né? Isso. Que na outra oficina, a gente já trouxe isso da adolescência, né? Complexo. Muito complexo. Mas faz parte, a gente vai fazendo o melhor que a gente pode, né? Dentro do que a gente tem. Só para concluir, então, não deixar a Ellen sem resposta. Aqui, Ellen, nas configurações, nessa engrenagenzinha, tá? Tu tem algumas... Algumas opções. Primeiro, coletar e-mails. Quando tu coleta o e-mail e pede recibo da resposta, tu vai receber por e-mail o formulário, além de receber na atividade do Google, e a pessoa vai receber o recibo de quem enviou essa atividade, tá? Aí tu pode marcar se a pessoa solicitar ou se tu quer sempre enviar o recibo dessas respostas. Aqui, no caso da Seduc, eu estou no meu login do Educar, para vocês verem, tá? Tu pode restringir aos usuários da Seduc, que é aconselhável o formulário. Eles bloquearam isso aqui meio que automático lá, tá? A gente até tentou deixar aberto para dar menos problema, mas a própria Seduc já fechou lá. Quando sai, tu faz o formulário pelo Educar, ele vai restringir. E limitar a uma resposta. Então, o aluno enviou uma vez, ele não pode enviar de novo, certo? Aí tu pode dizer se ele pode editar após o envio, ver os gráficos das respostas ou não, tá? Então, tudo isso aqui é configuração do professor, certo? Apresentação do formulário, se tu quer mostrar uma barra de progresso para o teu aluno, se tu quer embaralhar a ordem das perguntas. Bom, eu tenho uma prova, e os alunos vão fazer essa prova no online de segunda até quarta. Se eu não colocar número e eu embaralhar as questões, no mínimo, eles vão ser obrigados a ler. No mínimo. Então, embaralhados não é a mesma que o colega passou a resposta. E aqui, no limitar a uma resposta, e se tu não liberar as notas, lá quando tu configurar os testes, tu não liberar a chave de resposta, eles também não vão ter o que está certo, o que está errado. Então, para fins de avaliação, dependendo do objetivo da avaliação, pode ser útil, tá? Aqui, tu pode criar o teste, tu pode desmarcar em testes, tá? Liberar a nota imediatamente ao pós-envio ou depois da revisão manual. Depois da revisão manual, é o seguinte, eu tenho uma avaliação que 40 pontos são as questões de múltipla escolha e 60 eu pedi um relatório. Ou eu pedi um trabalho de pesquisa, ou eu pedi um vídeo do aluno e eu vou ter que analisar isso. Então, se eu liberar a nota, vai liberar, se ele acertou tudo, vai liberar 40 de 100. E os outros 60 era eu que tinha que avaliar. Então, quando a gente tem este tipo de avaliação, libera só depois da tua revisão manual, para não confundir, né, o aluno. E aqui, tu pode desmarcar, tá? Tu pode liberar para o aluno as perguntas erradas, certas, e os valores dessas questões. Ou não, se eu desmarcar, eu não vou estar liberando absolutamente nada para o aluno, tá? Salvo, muito importante salvar. Volta aqui para a aba da atividade, cria atividade. Vou repetir para vocês. Criei a atividade com teste, ele vai criar o formulário para mim, e vai me direcionar para a aba do formulário. E é muito fácil de esquecer, gente. Eu estou sendo repetitiva, mas é muito fácil. Tu está planejando, tu cria atividade com teste, aí tu vem aqui, tu faz todo um formulário lindo e maravilhoso, tu nem lembra mais o que tu tinha que fazer depois. Acontece muito isso. Lembrem de voltar para a aba do sala de aula e criar essa atividade, ou programar essa atividade, como vocês preferirem. Lembrem de marcar a data, pontuação, tópico, tá? Aqui tem a ferramenta de plágio da Seduc, aqui, tu pode verificar se o trabalho do aluno, se ele é escrito, se tem plágio, tá? Ele já te dá o retorno e dá, inclusive, o link do site de onde o aluno tirou, se tu marcar aqui, certo? Pode programar isso para todas as turmas que tu é professor, na mesma atividade, certo? Só que daí ela é automática. Essa é a diferença. Quando eu crio uma atividade para 10 turmas, ela vai ser posta automaticamente para as 10. Quando eu quero programar o horário, é de turma por turma, tá? Essa é a grande diferença. Eu espero se ter respondido, se tem mais alguma dúvida. O Alceneis perguntou onde é que vai ficar disponível. Eu acho que no nosso Google Sala de Aula, né? No nosso, da residência, né? Ele demora um pouquinho para liberar no Drive, porque eu estou gravando com login da Seduc, então vai para a Seduc, demora, assim, 24 horas, mais ou menos. Assim que eles liberarem no Drive, e daí eu vou disponibilizar ali na nossa turma do Google Sala de Aula. É que eu perdi o início. Sim. Eu estou com uma dúvida, mas aí depois eu vou ver o vídeo. Mas pode perguntar, Alceneis. Não, porque é o seguinte, quando eu abro aqui no Google Sala de Aula Nossa, tudo bem, aparece aqui, né? Mas como é que eu vou abrir uma nova sala de aula se eu não... Aqui só abre a nossa, a da... A nossa sala de aula. Eu não sei como fazer, abrir outra. Porque sempre que eu vou entrar... O professor titular, o teu professor titular vai ter que disponibilizar. Isso. Ah, tá. Um estágio, fazendo estágio com o Estado, ou numa escola, o professor vai ter que disponibilizar, aquele... Vai te passar aquele link lá, que a Mariane colocou. Isso, isso. Vai te botar outro link, então. É isso. Isso. Não, vai te botar dentro do ambiente, a pessoa vai te colocar dentro... E eu acho que o mais simples, eu não sei qual é a opinião da Mariane, do pessoal que fez a oficina, mas pelo que eu entendi, é dando aquele link, né? Para poder criar uma atividade, né? É, mas assim, ó. Tu pode tu criar a tua turma. Ali na sala da residência, tu é aluno. Então, tu não vai ver essa opção de criar atividade, isso aqui para ti não está disponível. Só a opção de realizar as atividades, tá? Aqui na aba pessoas, tu pode adicionar os professores, certo? E no sistema do Estado, a única forma de professor e aluno entrar é assim. Esta parte de código, ela não está funcionando para aluno. Porque senão, é muito complicado, né? Tu libera um código de uma turma, ou o aluno entra aqui e vê o código, porque isso fica disponível para o aluno, e começa a passar o código, e entrar um monte de gente na sala de aula, e imaginem, né? Imaginem. Então, no Educar, da Seduc, onde vocês vão trabalhar, as direções vão adicionar vocês. Aí tem todo um processo. Tu manda a documentação de vocês lá para a Quarta Cré, no nosso caso aqui, São Francisco, Quarta Cré, para a Cré. A Cré manda uma planilha para a direção preencher, e eles vão criar o e-mail arroba educar dos estagiários. Depois que o NTE criar o arroba educar, aí vocês vão ser adicionados nas turmas de estágio. Então, é todo um processo administrativo. No Google normal, tu quer criar um curso, e quer convidar pessoas, tá? Tu pode ir aqui no mais, que tem, podem ver que aqui o do Estado não tem, o meu login do Estado não me dá a opção de criar uma turma, tá? Então, quando tu vai ali em turmas, vai ter um mais, e tu cria uma turma, e depois tu adiciona teus alunos pelo código ou pelo e-mail, certo? Ah, tá, ok, entendi agora, então. Bem que a professora Márcia falou que ia nos convidar para integrar a sala dela. Sim, sim. É municipal que eu vou fazer. Sim, sim. É, eu não sei o município, eu estou falando, assim, da minha realidade, que são as escolas do Estado, né, e da normativa da Seduc, de como está funcionando a plataforma, tá? A do município é igual a do Estado, aqui de Seduc. É, igual. Só a chamada que vai ser diferente. Sim. Amanhã, às 5 da tarde, nós temos uma live com o Marcos, que é o nosso coordenador do curso, com todos os estudantes do Ciência da Natureza, sobre a documentação do estágio, né? E aí é bem bom ouvir a Mariana nesse sentido, porque, assim, o que a URGS exige é um formulário, que amanhã a gente vai conversar, já está tudo lá no... Vocês já estão ganhando um spoiler, tá, pessoal? Já está tudo na nossa turma no Moodle, lá, está tudo lá, tá? Então, tem um formulário, tem que colocar no SEI, e aí tem que pedir para a direção da escola, que vocês querem fazer o estágio, entrar no SEI e encaminhar. E aí vai para a CRE via a URGS e vai para a URGS, né? Eu estou apavorada, tanto que eu pedi para o Marcos estar junto, porque eu coordeno o estágio, né? E eu estou bem apavorada de como é que vai ser, mas vamos lá, né? O bom é que tem esse semestre e o outro, então, para a gente aprender, para a gente ver onde tranca, né? Mas eu acredito, o Marcos está bem otimista, porque o SEI, que é o Sistema de Informações da URGS, ele deixa a direção de escola e tal, entrar, tem um jeito ali de entrar, se cadastrar e assinar, né? Não é uma coisa, mas é uma burocracia que a escola tem que estar disposta a sentar e fazer, o diretor, né? E, claro, o estagiário mostrando e tal, os links, né? Que tem que entrar, mas tem que ter uma disposição da escola, isso não é, a gente sabe que isso não é fácil, né? Mas vamos lá, né? Eu até vou compartilhar com vocês e posso te dar uma dica, professora Simone. Cada escola tem um professor, meu Deus, como é que é o nome agora? Multiplicador da plataforma, do ensino híbrido, do Google Sala de Aula. Normalmente, esse professor é quem está mais em contato com o NTE e com o pedagógico nesse sentido, né? E esse professor, ele tem acesso à planilha, vou até apresentar para vocês aqui, para vocês verem qual é a planilha que eu tenho que preencher para incluir os residentes, porque eu já fiz todo o contato, enviei a documentação que eu tinha pedido para os residentes para a CRE, e aí agora ela mandou a planilha do link. A Lito solicita os e-mails deles. Se eu só achar aqui. Ah, que legal. É, não, e aí os residentes vão poder fazer estágio, claro, combinando com vocês, né? Fernanda, eu já vou fazer uma carta de apresentação para o Colégio de Aplicação dos que estão com a Fernanda, né? Porque o Colégio de Aplicação tem um outro processo, né? Então, os residentes vão poder fazer estágio com vocês. Sim. Eles poderão fazer estágio com vocês, né? Tranquilo. Diga, Márcia. Eu, na verdade, eu tive muito problema, já fui na coordenadoria, já tentei de todas as maneiras, eu até hoje não consegui link para os residentes, né? Eu vou ser sincera, fiz algo que, na verdade, não devia ter feito, mas eu dei para eles o meu e-mail e minha senha para eles irem treinando, até a supervisora do município até disse que eu podia fazer, né? Para eles irem treinando, para eles irem conhecendo o programa, né? Até eles conseguirem o seu. Eu nem tenho como, porque eu sou professora multiplicadora. Daí o meu está como professor na sala dos professores, pois então tem dados ali dos profs e algumas dúvidas internas, assim, de planejamento que é mais complexo, né? Enfim, é uma questão que sala do professor é sala do professor, né? Então, eu não tenho nem como dizer isso. Não, Márcia, eu, quando eu tenho meus monitores, volta e meia, eu confio nos meus monitores também, eu dou o meu login, minha senha. Agora, lá na URGS, eu não sou mais, na época que eu era diretora, eu não dava nem para ninguém, porque eu era ordenador de despesa, né? Mas agora que eu não sou mais ordenadora de despesa, eu também dou o meu login, a senha do meu login. Se não fosse isso, eu também já tinha passado, porque é mais prático, né? Eles acessam ali, facilita muito. Ainda mais que a sua coordenação, sabe, Márcia? E claro que os nossos residentes não vão, é evidente, né? Sim, sim. Mas aí vai ter o processo burocrático do estágio que vai ter que ter, né? E até o final do semestre, a gente vai ter que acertar de todo mundo, enfim. O bom é que a gente vai ter essa live amanhã às 5, e o Márcio vai estar junto, para a gente entender bem. Então, tá. Pessoal, fico à disposição, para qualquer dúvida que vocês tenham, né? Dicas, enfim, os residentes também. Quero agradecer aos meus residentes, assim, foi muito bom, estou muito orgulhosa de vocês. Eu não tenho mais, também, eu não tenho mais. Mas eu acho que foi muito bem. Uns fofos e umas fofas. Deixa eu por hoje. Porque essa coisa de passar um para o outro, isso não é simples. Quando a gente está apresentando, eu lembro quando a gente apresidou a residência lá na Poagem, junto com a Márcia, que foi o Guilherme, a Patrícia, o pessoal foi apresentar, né? A Tatiane. Como foi difícil, assim, né? Cada um falar. Ainda mais agora, com a tecnologia, vocês saíram muito bem. Maravilhoso. Parabéns. Estão super de parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês. Todos. Da Mariane, e de cada residente que organizou a sua apresentação, foi maravilhoso. Eu também estou bem orgulhosa. Bem orgulhosa mesmo. Foi muito legal. Valeu muito a pena. É muito mais prático o professor chegar e apresentar, né? Eu chegar e apresentar a oficina era muito mais prático, mas eu achei, assim, que realmente valia muito a pena a gente passar por todo esse processo de planejamento, de construção, e vocês terem a oportunidade de dar essa aula para os colegas, assim, para nós. Foi muito bacana. Valeu. Valeu todo o nosso esforço coletivo. Um abração. Muito obrigada. E fiquem todos bem. Se cuidem, por favor. Pessoal, até amanhã. E, assim, cinco horas, então, é no MCONF, tá? Repassem para os colegas de vocês. E, às seis horas, as nossas maravilhosas preceptoras que estão aqui estão convidadas também. No canal da turma, a gente vai ter uma live com a professora Tânia Marques sobre aprendizagem e avaliação, tá? Claro, para o pessoal do estágio é uma atividade obrigatória, porque uma das demandas foi avaliação no semestre passado, e, realmente, isso é um nó, né? Para todos nós, professores e professoras, sempre avaliação é muito desafiadora, né? E, agora, no EREA, mais ainda, né? Com essa situação toda de luto que as famílias estão vivendo, né? Com essa questão do COVID, é mais desafiador ainda ser avaliar uma turma, avaliar uma atividade, né? Então, vai ser com a professora Tânia Marques amanhã, que é a nossa professora aposentada, e a professora Aline vai ser a mediadora, que é a nossa professora do estágio também, foi a professora da UERGS. Vai ser às seis horas no canal dos estudantes. A Cris, que está aqui, acho que ela está aqui ainda, é uma das mediadoras, ela está aqui, ela. E é umas cinco e meia, ela já disse que vai mandar o link, maravilha, do canal. É a live do canal, né? E que eu não sou mediadora, vou estar assistindo no YouTube, né? Então, às seis horas no YouTube, a Aline, que é a mediadora, a Cris e o André, e todos aqui estão, porque os tutores vão verificar a presença, claro, quem tem alguma atividade, né? Mas quem consegue estar, saiba que vai ser valorizada a presença, né? Para a disciplina de estágio, tá bem? E daí as nossas maravilhosas preceptoras, claro, se puderem, né? Estão convidadas para essa atividade às seis horas no canal dos estudantes, tá bem? Certo? Boa noite, pessoal, bom final de semana, obrigado. Obrigado, professora Mariane, muito bom, viu? É, maravilhoso. Um abração, gente. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho, espero que seja útil, né? Que as informações ajudem bastante. Isso aí. Ótimo, agradecemos. Um abração. Tchau. 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 Tchau.